Já pensou em transformar pneus velhos em arte? Pois é exatamente isso que o Juvenal faz há 14 anos com o material que encontra na borracharia em que trabalha. Aí surgiu quando eu era pequeno lá no Vicente ele me deu uma força ficar lá e mudei pra cá aí o pai também sempre trabalhava com cocheira aí eu comecei a fazer essas coisas assim de pneu, de desenhado. É que eu achei assim, acho que pneu, eu sou fácil de mexer com pneu e eu gosto de fazer imagem de pneu. Sempre quando eu vejo pneu aí surgiu bastante coisa assim eu pretendo fazer mais bastante coisa mesmo. Comecei agora a estar com os humanos mais ou menos já mas já está indo bem graças a Deus. O mesmo pica-pauzinho, a gância, os vasos de plantas de vários modelos também o punf de pneu, o sofazinho também, já faço. E ele sabe bem o mal que os pneus podem causar ao meio ambiente se ficarem expostos ao ar livre. A reciclagem tem se tornado uma boa alternativa não só para o Juvenal mas também para artesãos de todo o país. Se deixar jogado causa mosquito da dengue, é por causa de coisas. Aí a gente sempre procura pneu velho, jogado. Aí na borracharia fica para o lado de fora, a gente chega e pega, pede para o dono. Ficar jogado, se pegar água, já cria dengue, né? O seu Valdemir é patrão do Juvenal. Ele que ensinou a arte da reciclagem para o jovem artesão. O dono da borracharia diz que não teve dúvidas que o garoto tinha futuro ao ver ele mexendo com habilidade nas peças desde a primeira vez em que se deparou com o trabalho. Aí devia ser uma pessoa inteligente, aí ele começou a criar as novidades dele. Fazer jarro, jarro de planta, galça, pavão. O jeito que ele tem para fazer as coisas, cortar os pneus, desenhar. É muito criativo. É muito inteligente. Ele cria muito. Não cria mais porque ela é sozinha. As peças do Juvenal ficam expostas no meio fio da BR-316, aqui em Picos. Os curiosos podem admirar e quem sabe levar um exemplar para casa. O Juvenal garante que a durabilidade é superior ao dos objetos comprados nas lojas. E o precinho é camarada. A durabilidade do meu seria bem maior. Porque um para se compor demora. E o outro acho que demora menos tempo. Varia. É de 20 chega a 130. Que é a cadeira, os vasos pequenos seriam o preço mais menor. As ganhas são 50 reais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?